Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane, eu sou o Danilo, e eu sou a Lidia, e esse é o albergue literário. Gente, hoje vai acontecer uma coisa inédita. Nós três lemos o mesmo livro, não necessariamente no mesmo período, e vamos falar a respeito dele. E hoje nós vamos falar sobre maus. Duarte Spielman. Quando eu li esse livro foi emprestado de uma amiga minha, não faz muito tempo, mas eu já não lembro direito, porque minha memória é igual a dessa menina aqui de lá. Não, peraí, ela é pior. Tem uma coisa que ele me chamou muita atenção. Eu percebi que esse livro é contado na perspectiva de alguém que quer contar a história do seu pai, e o seu pai não está muito afim de contar essa história. Oi, seu Danilo, tudo bem? Você está me assistindo? Pois é. Seu Danilo é meu pai, que tem uma história riquíssima, um cara que saiu de um país, veio para o outro, dormiu na rua, reconstruiu sua vida, e blá, blá, blá. E quando eu falo, vamos escrever essa história, ele fala, vamos, um dia. E até hoje eu não consegui, e eu tenho certeza que eu não vou conseguir. A primeira semelhança que eu vi me chamou a atenção porque é uma obra pesadíssima, o tema dela é o nazismo, e o cara usou quadrinhos para contar a história. Então, nossa, na hora que eu vi a história do nazismo em quadrinhos, que eu já tinha visto em filmes, já tinha lido alguns livros, já tinha visto outras coisas, reportagens, quadrinhos para contar isso. Eu falei, cara, uma quebra de paradigma muito grande, esse livro deve ter algo interessante. Achei demais o fato de que a história do livro, a primeira parte, não é focada toda na história do nazismo, mas é a relação dele com o pai dele, e as lembranças como pano de fundo, o nazismo acontecendo, e toda aquela triste história. Outro ponto que eu acho fundamental, que se destaca demais aqui, ratos. Qual a impressão de vocês? Animalzinho? Legal, né? Ou no dente, ou asqueroso, ou coisa assim, né? E, bom, algumas preferências ou não, mas o gato não gera uma repulsa, ou gera? Não, né? Pois bem, os dois personagens muito bem retratados ali, o rato e o gato, um caçando e o outro fugindo. Não é o ratinho da Disney, o Mickey bonitinho, é um rato que a gente tem uma repulsa, e assim como Hitler via os judeus. É uma raça, mas não são seres humanos, então eu não quero, Hitler e os alemães na época tratavam como se fossem exterminados, tinham que ser exterminados, são ratos, nojentos, asquerosos, e essa é a maneira que ele retratou, que eu acho que foi o gancho perfeito disso. Existe um distanciamento muito grande do autor com relação à história, apesar de ele tentar colocar da forma mais real possível. Então, ele tem um atrito com o pai dele, ele vai lá e fala exatamente o que aconteceu. E tem que ter horas que eu falo, nossa, ele não precisa até falar isso com o pai dele, o pai dele é um senhorzinho, poxa vida. Né? Eu vejo o ratinho lá todo senhorzinho, aí você pensa, não, ele tá só retratando a realidade, ele não se desculpou do que ele fazia. E eu achei isso brilhante, porque ele foi muito franco, muito honesto no modo que ele relatou, no modo que ele retratou a relação dele com o pai dele também. É interessante falar desse livro, porque ele se tornou uma das HQs mais vendidas no mundo, até hoje ela é muito vendida, ele faz de uma forma que é doída, não é uma forma fácil de ler. Eles conseguiram ler rápido, eu consegui ler em duas semanas, porque eu sofria, e eu ficava tipo, não aguento mais ver o sofrimento desses judeus, porque eles mostram mesmo pra gente, mesmo sendo em desenho, parece ser fofo, mas não é fofo. É importante a forma dele retratar em HQ, é porque é um tema histórico, história remete a estudo, estudo é difícil, então a gente ouve falar e é melhor eu não entender muito do que aconteceu. O livro não é profundo a ponto de estudar a política do Hitler, por que Hitler ascendeu ao poder e por que ele escolheu os judeus, ele não entra nesses méritos de explicar historicamente todos esses pormenores que são muito importantes. Mas ele pega o contexto histórico e traz uma forma de quadrinhos, que quadrinhos a gente tá acostumado desde pequenininha a pegar quadrinhos e folhear, às vezes a gente nem sabe ler, mas a gente vai folheando. E de repente você olha aquilo e fala, poxa, são quadrinhos, legal, uma história de um ratinho fugindo de um gato e tal, não sei o que. Opa, peraí, esse gato é muito mal, opa, pera, estão querendo exterminar, tem uma relação com o pai, quando você vê que você tá dentro de toda a história do nazismo, que é uma página que não pode ser apagada, que ela tem que ser rememorada todo o momento. É um assunto duríssimo, eu até achei interessante quando a Lidia e a Edilene comentaram comigo, que elas se sentiram muito assim, porque por eu já ter lido muita coisa do nazismo e ter visto já vários filmes, eu sofri mais, por exemplo, com o filme do Menino do Pijama Listrado, eu chorei muito com aquele filme, do que lendo o livro. Só que o filme ele é superficial também, ele trata a história de uma família e mostra um menino ali. Esse livro ele trata a história de vários momentos diferentes e vários personagens ali. Então faz com que você entre um pouquinho mais assim. Então, sentir é pesado, mas eu não sofri tanto quanto as meninas sofreram. Mas de qualquer forma, assim, é importante, é doído, mas tem que falar nesse tempo o tempo todo. Uma coisa que me chamou bastante atenção, não só nesse livro, como também no Diário de Jane Frank, é que você vê nitidamente a importância do dinheiro, inclusive naquela época. Porque, sei como o capitalismo é infeliz? É infeliz, porque ele pagava, inclusive, a sua própria vida. Tipo assim, eu tenho dinheiro, eu consigo te pagar um suborno, então você deixa eu fugir. Que é o que acontecia, na verdade, acho que a maioria das pessoas que sobreviveram ao holocausto, que sobreviveram à perseguição judaica, ao nazismo, foi pessoas com dinheiro. Ou que tiveram muita sorte. Tipo assim, nossa, você deu muita sorte e sobreviveu. Porque o que a gente vê, tanto no Anne Frank, quanto agora nesse aqui, é que as pessoas tinham relógios, tinham joias, tinham poder, tinham influência, tinham seus próprios negócios e iam fazendo moeda de troca. E sobrevivendo, dia após dia, dia após dia. Tem até um momento em que, no livro aqui é retratado, que teve um casal que descobriu o dinheiro esconderijo da família deles, e eles contaram pra Gestapo, né? Falaram onde que era, que eles estavam escondidos. E aí o autor fica completamente abismado, fala assim, mas pai, como ele pode fazer isso? Não é absurdo. Ele fala, gente, ele estava lutando pela própria sobrevivência. Então eu não posso julgá-lo por ter entregado a gente. Ele entregou a gente porque ele precisava sobreviver. Ele até fala, a guerra faz isso com as pessoas. Ela tira a humanidade, seu instinto primitivo. Qual que é o seu instinto primitivo? É sobrevivência. Eu vou puxar o gancho do que você falou. É interessante como o autor, ele é jovem, ele não viveu aquilo, ele está escutando aquilo e ele fala, não, olha, nessa situação eu agiria assim. E eu faria assim. E vem a voz de alguém que sofreu, a sabedoria de quem já é mais velho, que já passou por muita coisa na vida e fala, olha, nessa situação nem sempre é assim. E muitas vezes na nossa vida é assim, que a gente tem, acontece uma determinada situação, a gente não age e depois você passa um tempo e você fala, poxa, mas eu podia ter agido daquela maneira. Talvez daqui a alguns anos a gente consiga ser um pouco melhor, mais no agir do que no nosso discurso. Mas esse contraste é muito interessante porque o pai sabia que não dá pra você ser super-herói no meio de uma guerra, entendeu? E o filho não, mas tem que ser super-herói. E nem vai ser todo mundo que vai entregar a sua vida em prol do outro, é muito nobre. Mas nem todo mundo tem coragem e às vezes tem vontade, mas na hora bate um pânico e a gente não consegue fazer. Imagina, a gente está falando num momento hoje em que a gente tem liberdade, tem acesso a muita coisa. Imagina na época do nazismo, que você não tinha acesso à informação, você não sabia de onde vinha o inimigo, você não sabia quem era o inimigo, por que estavam fazendo aquilo com você. Será que a gente ia ter tanta coragem pra fazer alguma coisa e ser um super-herói nessa história toda? No livro ele fala muito das torturas que eles sofriam e ele narra exatamente algumas torturas que aconteceram. Por exemplo, ele fala assim, na ferida tinha pus, no pus tinha piolho. Então eu consegui imaginar como que era tudo aquilo, tipo, o pus já é uma coisa que já é horrível. Imagina o pus com piolho, porque ele estava numa situação sem nenhuma higiene, ele estava numa situação sub-humana. Então não tem como você ler esse livro e ficar assim, tipo, ok, é um livro, é ficção, é bonitinho, não dá. E uma coisa que vale ressaltar é que esse livro, ele é real sim. O autor teve que lutar pra que ele se tornasse biográfico, porque eles quiseram fazer como se tornasse ficção. Então ele teve que brigar. Quando lançou, ele falou, era uma ficção. Não, eu vou brigar porque é biográfico sim. Não é porque é gibi que não é biográfico. É real sim na história. A realidade do nazismo, muitas vezes, ela tenta colocar embaixo dos panos, né? Parece que é uma história da... é uma página da nossa história que ela tem que ser rasgada e tirada. E na verdade, como a gente está falando aqui, ela tem que ser mantida. Nesse livro não existe herói alemão. É importante a gente fazer uma separação. Não significa que os alemães hoje, eles são maus. Mal foi o erro cometido por Hitler, que nem era alemão, mas influenciou toda aquela nação. Hoje em dia, na Alemanha, é engraçado que nós... Engraçado não, é terrível. No momento que a gente vive no Brasil, o engraçadinho põe um símbolo do nazismo e ele viraliza na internet. Na Alemanha, isso acontece, o cara é preso na hora. De tão grave que é o nazismo. Então, não é uma página a ser rasgada, a ser esquecida. É a ser rememorada, a ser respeitado. E tem que ser falado o tempo todo pra não voltar a acontecer. Se a gente deixa a nossa história ser apagada, a gente volta a cometer esses erros. Não podemos esquecer da história do nazismo, que é uma das páginas mais terríveis da história da humanidade. Uma coisa técnica que eu notei no livro é que ele é todo em preto e branco, o gibis. Só que tem um momento que quando ele vai pra atualidade, ele se torna um preto e branco mais nítido. É como se ele estivesse falando assim, ó, é atual agora, ó. Situa aí que é a atualidade. E é bem sutil a diferença, mas faz toda a diferença você ter essa imagem na visão, assim, conseguir ver isso. Você não notou? Não. Ninguém notou? Meu Deus do céu. É um fenômeno. É. E é interessante quando ele vai contar, quando acaba o nazismo e como é o processo de tentar voltar à sociedade. O quanto os judeus são humilhados, o quanto os judeus não podem participar da sociedade. O paralelo era inevitável. Os judeus e os escravos. Os escravos tentando estar em sociedade depois da abolição e não conseguindo, não tendo oportunidade nenhuma. E foi a mesma coisa que aconteceu com os judeus depois do nazismo, que não tinha estrutura nenhuma pra eles voltarem pra realidade. Porque eles tinham perdido absolutamente... Porque eles tinham perdido absolutamente... Não sei falar. Porque eles tinham perdido absolutamente tudo. Inclusive, você falando isso, eu me lembrei de um pedaço que ele explica, que os judeus voltando, querendo voltar pras suas próprias lojinhas. As lojinhas dos judeus. E os, principalmente o pessoal, os poloneses, falaram, não, aqui não. E chegou a matar pessoas, matar judeus que estavam voltando. Então, os judeus sobreviveu à guerra, sobreviveu ao local, sobreviveu ao Hitler, mas não sobreviveu à ganância humana. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente daqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo arroba alberto72. E como a gente sempre diz... Ler é ganhar só o mundo! E como a gente sempre diz... Obrigado.